Que curioso, quer saber se o papai tem um macete? Se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda E quer saber se o papai tem um macete Se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende, que tá me perguntando Depende, depende, que tá me perguntando Quer saber se o papai tem macete Se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua conta E quer saber se o papai tem macete Se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua conta E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorado Depende, depende, que tá me perguntando E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorado Depende, depende, de quem tá me perguntando Depende, depende, de quem tá me perguntando Depende, depende, de quem tá me perguntando E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorado Depende, depende, que tá me perguntando Eu nunca grave está naquele bico, hein, fio Aperta o play, arrasta pra cima, chama